Prescrição entre os cônjuges. O que que acontece? Isso aqui é mais comum do que a gente imagina. Vamos supor que no decorrer da relação eu transferi, o seu cônjuge transferir um milhão de reais pra você, a título de empréstimo. Enquanto vocês estiverem casados, vamos supor que você não paga esse empréstimo pra ele. Ele não cobrou, certo? E aí por conta desse empréstimo vocês acabaram se separando, mas não se divorciaram. E aí você também não cobrou, foi resolvendo sua vida, coisa e tal. E aí quando houve divórcio, você foi lá e entrou com a ação de cobrança pra pedir seu um milhão de reais corrigido lá com juros legais. E aí a outra parte alega de que já prescreveu. E o que que o STJ entende nesse sentido? Que a prescrição só começa a correr, só começa a contar a prescrição nesses casos depois do divórcio. Por quê? O casamento só se extingue com o divórcio e com a morte. Então a separação não dissolve o casamento, lógico, que hoje é o divórcio direto. Mas a separação tá aí, a separação não morreu. Então, nesse caso, prescrição entre os cônjuges só começa a correr depois do divórcio. É uma questão simples, eu acho que é importante as pessoas saberem. Espero ter te ajudado. As pessoas têm me perguntado, ah Giovanni, seus vídeos são curtos, são pequenos? Porque a minha intenção aqui não é dar aula pra ninguém. A minha intenção aqui é te informar. Eu não estou aqui pra ser um guru, um professor, não. Eu quero é te trazer questões práticas do mundo jurídico, com uma linguagem mais razoável, mais simples. A nossa linguagem do dia a dia, eu acho que a minha intenção aqui é essa. Espero, de alguma maneira, estar contribuindo pra que isso aconteça. Tá? Então, prescrição. O que é prescrição? É perder o direito de exigir do outro alguma coisa. Então, essa prescrição, ela só começa a ocorrer depois do divórcio. E aí começa a ocorrer esse prazo de prescrição, que normalmente aí nas relações são de 3 anos, certo? E nas relações que não estão, não há qualquer tipo de especificação, são de 10 anos. Mas as prescrições, se eu não me engano, estão lá a partir do 202 ou 204 do Código Civil. Se você quiser ir lá, dar uma olhadinha, fique à vontade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!